A Bolsa de Suínos do interior de Minas, Bessim, foi criada pela Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga, a SUVAP, em setembro de 2017. De lá para cá, o sistema se firmou como uma ferramenta de coleta e processamento de informações para o mercado de suínos. Atualmente, o banco de dados da Bessim conta com 90 mil matrizes. Os dados obtidos são compartilhados com suínocultores de todo o estado, através da Bolsa de Suínos de Minas Gerais, Besseng. A Bessim é um banco de dados que a gente analisa as informações de uma forma exata. A partir do backup do controle zooteco das granjas, nós temos 90 mil matrizes no nosso banco de dados. Então, a gente sabe exatamente quantos animais nasceram, quantos animais têm para ser vendidos, quantos animais foram vendidos. Então, a gente tem uma informação precisa, exata, do mercado. A Bessim nasceu em Ponte Nova. E, a partir do momento em que nós assumimos a gestão da Zeng, a presidência da Zeng, nós levamos esse banco de dados para lá. E, de lá, nós fazemos a Besseng, que é a Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais, e transmitimos para todo o estado. Transmitimos para a Ponte Nova e transmitimos para a ASTAP, que são as associações regionais nossas. A Bessim é estruturada pelo compartilhamento de dados diário e automático, pela pesquisa de mercado semanal eletrônica e pela reunião presencial. Com os dados em mãos, os suinocultores têm formas de melhorar a qualidade das vendas, facilitando as negociações. Com esses dados compilados, com essa informação precisa, o suinocultor tem uma ferramenta para melhorar a qualidade da sua venda. Ele não parte de informações falsas, de fakes, né? Ele sabe exatamente se o mercado é vendedor, se o mercado é comprador, se o mercado é ofertado, se o peso está abaixando, se o peso está subindo. Então a gente consegue dialogar com os frigoríficos com números exatos na mesa. E se estabelecer um relacionamento muito melhor com os frigoríficos também. Eles também confiam nos nossos dados. A gente estabeleceu uma parceria bacana com eles, a gente senta na mesa, eles acreditam no nosso banco de dados. A gente forma um preço, deixa a bolsa sempre fechada, que é o objetivo nosso, da bolsa não ficar em aberta. E a gente tem conseguido um número de bolsa fechada muito significativo. Então melhora a qualidade da venda, diminui o estresse da negociação. A Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, a ZENG, realiza reuniões semanais com a participação de suinocultores de todo o Estado, seja presencialmente ou por videoconferência, para compartilhar os dados da BESENG. O objetivo é fortalecer o mercado da suinocultura no interior de Minas. A ZENG tem como objetivo fortalecer as suas associações regionais. Nós já fizemos um evento em Pará de Minas, nós já fizemos um evento na ASTAP, que é no Triângulo Mineiro, que é a Associação do Triângulo do Alto Paranaíba. E hoje nós estamos fazendo esse evento, que é transmitir a bolsa ao vivo, online, todas as quinta-feiras. Nós temos transmitido direto em Ponte Nova, que é uma das afiliadas da ZENG. O objetivo desse evento é esse, fortalecer as associações regionais. Fortalecer o interior de Minas como suinocultura. Fortalecer o interior de Minas como suinocultura.